Olá, eu sou a Francine Godoy, falo da redação do T-Globo e vou apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que uma startup de Boston quer redesenhar a aparência dos painéis solares para combinar com o estilo das casas onde serão montados. A energia solar tem ganhado uma participação maior no mercado. Contudo, até agora, todos os coletores solares de telhado tinham uma aparência em comum. A startup americana Sistine Solar desenvolveu, então, painéis solares que podem se misturar com qualquer superfície. Isso se consegue através da tecnologia da companhia que aguarda a patente que permite que qualquer imagem seja impressa sobre o próprio painel solar. Além disso, a equipe diz que a pesquisa do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley mostra que, em média, uma casa com um sistema solar de 3 kW tem um preço de venda de 17 mil dólares acima do que uma casa comparável sem o mesmo sistema solar. A equipe também observa que os painéis solares garantirão economias mensais, fornecendo energia limpa que é ainda mais barata do que a energia padrão. Um painel solar skin tem oscilação de eficiência de 15% a 17% e dimensões de 164 cm de comprimento, 1 m de largura e 40 mm de profundidade. Ele pesa em torno de 17 kg e fornece aproximadamente 250 watts de energia, semelhante aos painéis solares comuns no mercado, porém, com uma estética muito mais alinhada com a aparência da tua casa. Interessante! Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Tglobe para saber mais sobre esta ou outras notícias, visitem o nosso website.